Eles estão chegando, detonando tudo Equipe Reggae Music, a equipe que faz a festa Se inscreva no canal e ative o sininho Por que você me deixou? Peguei minha vida, peguei minha vida Tudo que eu quero e tudo que eu preciso Eu vou te dar uma vontade, eu vou te dar uma vontade Eu vou te dar uma vontade De Ribamar Mix Oficial Silêncio 10, humoral de Terezina Eu vou te dar uma vontade, eu vou te dar uma vontade Eu vou te dar uma vontade, eu vou te dar uma vontade Eu vou te dar uma vontade, eu vou te dar uma vontade Equipe Reggae Music, o maior e melhor sistema reggae em todo o Brasil E J. Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção Então Uh, uh, uh Eu vou te dar uma vontade, eu vou te dar uma vontade Eu vou te dar uma vontade Eu vou te dar uma vontade, eu vou te dar uma vontade